O parão está pronto? Eu perguntei uma visão Nós avisamos sim, vocês estavam ocupados Estavam ocupados, só avisamos Vamos lá, está valendo Faz tempo Fala galera, beleza? Você que está aí navegando pela internet Procurando como que limpa a fecha Estou aqui com uma tainha agora Vou mostrar para vocês como é que limpa uma tainha de maneira bem rápida Vamos ver quanto tempo vai ter esse vídeo Vamos limpar um pouquinho mais rápido que o normal Quero agradecer a todo mundo por assistir e ver o meu canal Pessoal que tem pedido salve aí, pessoal de Portugal Obrigado Portugal Muito obrigado Pessoal dos Estados Unidos que está me acompanhando também Muito obrigado Muito obrigado Bem-vindo ao meu canal Eu falo inglês Estão limpando aqui a tainha O que a gente vai fazer é ela cortar a porta de dois dedos É assim que a gente vem para nós aqui E aí ó Tem várias maneiras Várias formas De limpar Mas isso aqui é um jeito rápido Tá ó Quanto mais rápido Ó, hoje já começou a chover já Ó Vou tirar aqui agora A barrigada Vendo aí ó Vendo aí ó Vou limpar dentro Cachinha Dá uma passadinha lá no nosso Instagram Pra acompanhar algumas receitas Acompanhar os vídeos Que a Caroline monta Nossa Carol Tá pronta Assim ela já está limpa Obrigado Assim ela já está limpa, tá vendo? Agora Tem várias maneiras de limpar a tainha Essa aqui é uma maneira rápida pra fazer no molho Agora eu vou só cortar em costas Isso aí ó Isso aí ó Ó Ó Próximo E próximo Ó Agora eu vou cortar aqui E tá pronto galera ó Cabeça corta no meio E lá vai mais o peixe Beleza? Se você achou bonito Se você acha que merece Se você achou Comenta aí embaixo aí Tá bom? Me ajuda aí Vamos chegando ao nosso semis Pessoal Vou partir pra essa sardinha aqui Falei pra sardinha Mas no próximo vídeo Se acompanha aí Tá bom? Como eu digo sempre Tudo lindo e maravilhoso Valeu!